O caçaquinho é um caçaco, ele amarrou com uma palha e subiu e acabou se enganchando no poste. Olha o saruêzinho aqui, olha o saruêzinho, pega ele aí, tenta pegar ele para tirar essa palha dele, isso, isso, pega aí, pega aí, pronto, tira a palha dele aí para soltar, alguém amarrou ele e o bicho, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, vamos salvar o bichinho, vamos salvar o bichinho, isso, não é Henrique, amarraram uma palha nele, né, rapaz, fazendo essa judiação do bichinho, tem uma faquinha não aí, uma tesoura para a gente tirar, soltar o saruê, rapaz. É, não é corda, não é uma palha não, é um barbante, é um barbante, é um barbante, tenta tirar aqui para salvar, Henrique é quem está salvando aqui, viu, aqui na feira, o saruê, deixa eu mostrar aqui, vamos acompanhar ali. Amarraram ele e amarraram o pai dele, é, tem que amarrar o pai dele, né, rapaz. É, eu vou mostrar aqui, rapaz, que marvadeza que fizeram com o bichinho, aqui Henrique. Alguém amarrou ele, foi, amarrou ele, lá em cima, amarraram ele lá em cima, não sei como, vai covardia, né, rapaz, soltar o bichinho aí na natureza, né, cadê Henrique, cadê Henrique, mostra aqui Henrique. Não está lá embaixo, senão os caras matam, é, não mata o saruêzinho, rapaz, olha aí, está soltando aqui um cheiro forte, né, pronto, solta ele, solta ele ali, lá. É Henrique, aí você encontrou ele no poste, foi? Foi, eu vi ali, é, Henrique. Isso, eu vi ali, o pessoal mostrou, vou salvar o bichinho, certo, salvar o bichinho, né, rapaz. Alguém amarrou o barbante nele, né, cadê Henrique, cadê Henrique, mostrar aqui o saruêzinho que você acabou salvando. Subiu no poste. Aí, rapaz, o saruêzinho. Subiram lá em cima, amarraram o barbante dele, foi para fazer o mal, foi para fazer o mal mesmo. É Henrique, com o barbante ele acabou subindo e se enganchou em cima, né, do poste. Amarraram e amarraram lá em cima. Conseguiram subir ali? Amarraram ele, estava no lá em cima, fizeram um nó. Tem um nó em cima? Tem um nó lá em cima. Então, poderiam ter tirado ele, ter pegado ele e ter solto, né. Pegaram e amarraram lá em cima só para fazer o mal, sem pergunho. Amarraram lá em cima para fazer o mal o bichinho, é um terrível. Porque hoje ia morrer, ia ficar bobo e aí você ia sofrer, né. Tá bom, valeu Henrique. Valeu Henrique, vai, Henrique vai soltar o bichinho ali, na natureza, né. Isso. Valeu. Pronto, está feito o resgate. É, pessoal, a Feira Livre. Feira Livre em São José da... O forró da pesada, né. O forró. É, aqui é no município de São José da Tapera, pessoal. Feira Livre e os nossos amigos feirantes estão seguindo aí a determinação do governo estadual e municipal, né. A distância de banca para banca. E por aqui o pessoal lutando, trabalhando, né, rapaz. Olha, que jaca, pessoal. E alegre na hora do almoço. Na hora do almoço, muito bem. Bom apetite, viu. Bom apetite, viu. É, é. É, e aí o forrózinho cortando aí, né, rapaz. Será que funciona ele aí? Oé? Ele pega aí? Espero que eu estou ouvindo bem. Muito bem, muito bem. E você, você é o? Eu sou o dono da... Arlindo. Da Freça. É Arlindo, é. Arlindo. Ô, Arlindo, mais pra cá um pouquinho, vem mais pra cá. Olhamos pra cá. Ô, Arlindo, aí você vem de onde? Santana, vem pra cá. Você vem de Santana? Nós não moramos na rua, nós moramos no sítio. Mora no sítio. É, senhor. Aí o senhor dá feira aqui em Itapéra há muito tempo? Aqui tem trinta e tantos anos. Trinta e tantos anos? É. Ô, Arlindo, e diminuiu as vendas? Rapaz, está muito fraco. Fraco, fraco. Com esse sistema mundial aí, com esse corona, né? Está pesado pra nós. Está pesado, não está, Arlindo? Está pesado pra nós. Ô, Arlindo, mas aqui está... O espaço aqui está bom, né, rapaz? De dois metros, três metros por banca. Eu achei bom. Achou bom, né? Achei. Achei bom. Bom mesmo, bom. Quando passar essa coronizada, a gente tem que voltar pro nosso lugar. A senhora acha melhor aqui ou lá no centro da cidade? Não, 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 porque eu estreguei bem rápido. E aqui o pessoal ainda vai procurar a sua banca? Aqui ainda está meio estranho. Aqui nós estamos estranhos um pouco. É, o pessoal ainda vai procurar. E a jaca? Essa jaca aqui está quanto, essa jaca? De dez. Dez reais. Eu vou levar uma jaca dessa, viu? E essa abóbora aqui, essa abóbora grande? Essa da abóbora que ele tem. Dez reais? De oito é pequena. Essa pequena aqui é oito. Ah! Maracujá. Maracujá. Olha aqui o vigilante que salvou agora. Resgatou agora ali. Resgatou ali o caçaco, o saruê. Gente boa. Está aí em cima, não é, rapaz? Vou levar a jaca aqui, viu? E aqui, essa aqui já está adribuiada, não é? É cinco reais o pacote aqui. E o limão está quanto, o limão? Limão dois. Dois reais. É. Ah, barato, rapaz. Dois reais. E aquelas ali, essas ali? Dez, dez, de ouro. Vai fora. Ah! Jaca dura. Ah, o rapaz está aqui só tirando os baguinhos, não é, meu irmão? Os baguinhos. Os baguinhos, é. Vai aí, meu irmão. Vamos tirar os baguinhos aí para mim ver aqui. Me ver aqui os baguinhos. Olha, olha, chega de água na boca, minha gente. Fala a verdade. Não dá? Olha, olha. Olha, os baguinhos. Olha, tirando os baguinhos aqui, olha. Dá água na boca, rapaz. E depois não correr, não. Dá água na boca. Olha, daqui a pouco. Daqui a pouquinho, vem, viu? Olha, pessoal, aqui na bacia já. Vou mostrar aqui. Já está tudo agrandizadozinho. É. O forró é pesado, não é, não? É, e o negro com a barriga cheia. É, barriga cheia. E agora? É, aqui é assim mesmo, nosso nordeste. É, meu irmão. Ô, 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 ô. Arlindo, não é? É, Arlindo. Ô, ô, Arlindo. Aqui no nosso nordeste é barriga cheia, não é, não? Barriga cheia e não tem ninguém triste. Não tem negócio de tristeza, não. Ninguém pensando nessa virosa, viu, meu irmão? Aqui, negócio de virosa, não. Não, não, ninguém pensa nesse negócio aqui, não. Aqui a gente pede sorte a Deus e enfrenta a vida. Só pensando em Deus e no trampo. No trampo, é. No trampo, é. No trampo que é... A de dez, a de dez, procura ela aqui. Pega ela aí, pega ela aí, pega ela aí pra mim aqui. Ô, mulher e barriga aqui, negócio. É, eu pegar aqui. Não. E aqui, aqui, ó. Qual é a de dez? Escolha uma boa aqui pra mim, amigo. Você que entende, jaca. Escolha uma boa aí pra mim. Pronto, essa aí tá boa. Bota aí pra me levar essa aí. Boa topada. Boa topada. É. A gente não mora dentro da cidade, não. Nós moramos no sítio. Hein? Eu tenho uma chacrazinha no sítio. É com você? Pronto, aí a grana. Tem uma chacrazinha boa no sítio, velho. É. É. Tem uma chacrazinha boa. Na cidade nós só quer pra trabalhar. Só pra lutar. É, pra morar não. E a chacrazinha sempre tem o que fazer. Ajeitando a chacrazinha. É, valeu. Boa sorte, viu, Arlindo. Obrigado, boa sorte. Ô, amiga, boa sorte pra senhora, tá? É, pra você também. Tá bom. Chega pra cá comer um batizinho. Não, obrigado, viu? Boa sorte. Livre nós dos maus. Livre do maus, amém. Feira livre, minha gente, no município de São José da Tapera, pessoal. No sertão de Aragoas. Nossos feirantes aqui na luta. Não é? Também seguindo o regulamento. Olha. O regulamento de dois metros por banca. E o pessoal também, tampouco, não tão muito aglomerado, né? Tão seguindo aí a distância de um metro, dois metros por pessoa. Olha. Tá vendo aí? Vamos acompanhar aqui a feira, pessoal. E o pastel, como é que tá? É um real e cinquenta. Você é o? Silas. Silas é muito conhecido em Tapera, né, Silas? Com certeza, eu tenho cinquenta e dois anos, vou fazer. E criei meus cinco filhos, tudinho, com isso. Com pastel? Então, todos os anos de bom. Eu mostro o pastel pra mim. Olha aqui, ó. Ô, Silas, e quanto tá o pastel, Silas? Um real e cinquenta, meu irmão. Um real e cinquenta? Três é quatro. Três é quatro, né? Silas é muito conhecido, minha gente. São José da Tapera, o pastelzinho aí, ó. É? Tudo bem? Se eu pagar cinquenta, vai ser difícil. É. Você pega mais cinquenta e compra outro. É, compra mais um, pronto. Pode ver assim. É vendendo e trabalhando. Muito bem. O importante é negociar, é trabalhar, não é, Silas? Eu criei meus cinco filhos, todos. Obrigada, Igor. Na hora, meu irmão. Ô, Silas, você que criou cinco filhos vendendo pastel? Vendendo pastel, eu tenho a minha casa, tenho o meu pedacinho, tenho uns terrenozinhos ali. E disso daqui, que o homem que trabalha... Deus ajuda. Deus ajuda. Ou pouco ou muito, mas uma galinha, quando eu deixo o papo, não é de grão em grão? De grão em grão. Então vai crescendo, pô. Agora o cara vai querer só querer muito, não sobe nunca. Quando quer demais, se lasca. Seu pai era muito conhecido aqui em Itapera, não era, Silas, também? No final do Yui. O Yui. Ele que não conhecia o final do Yui, ele não conhecia ele já, e criou doze. Vendendo pastel também? Não. Vendendo o Muguzá, o Yui. O Yui, olha o Yui. É. E o gritinho do pastel, como é? Oi, meu pastel! Oi. É. E quando eu vim de Yui, depois que o pai morreu, eu vim de nove anos, o Yui. Ah, foi. Quer o gritinho do Yui? Vai lá. Cheguei. Oi. Oi. Oi, o Yui. Oi, oi. Daqui, o cara aí, que eu escutava lá no vapor. É. É melhor do que uma caixa de som, né? Não tem um paredão. Não tem paredão, não tem arte falando, não tem não. E a feirinha aqui, tá gostando da feira aqui? Melhor do que tudo no mundo, pelo menos tem espaço. Tem espaço, né? E com essa... E na rua lá, você... Não, não é por causa desses problemas que tem não. E na rua, pô. O cara pra dar com o carrinho de mão no meio da rua, não tinha porra nenhuma. Não tinha não. Não tinha espaço. Era se tapando no outro. E aqui, olha, todo mundo livre. Rapaz, e eu vendo você falando aí, se movimentando, e o pastel aí, da hora, não cai não, é? Cai não, que aqui já tem que ter 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 que ter. É assim, é 39 anos de... De lutas. De vida. É. Boa sorte, viu? Valeu aí. Ó, pastel. É o pastel. Cheguei. Tudo bem. Tudo bem. Rapaz, a luta continua, né? Continua. E o trabalho lá do movimento bíblico, continua? Hoje eu tô passando ali nos Amigos do Bem, vi três carretas lá grandes, lá, pra descarregar material de álcool gel, né? O pessoal. Tudo gratuito. E feira, né? Pra dar o pão. Ok. Seu nome é? Meu nome é Bazinho. É o Bazinho, de Torrões, né, Bazinho? Valeu, mano. Boa sorte, Bazinho. Valeu. Rapaz, aqui muita gente, né? Por aqui os nossos amigos. Ó, e Tigela e o Ismael, aqui da região. Tudo bom, Tigela? Como é que tá você? Tudo bom, mano. Tudo bem, graças a Deus. Vem também participar da feira. Vem dar uma olhadinha na feira e tô achando ela bonita, sabe, mano? Uma feira muito linda. Mas São José Tapera teria um espaço pra ser uma feira melhor. Onde? Fala, Genival. Ali na Avenida de Suelito. Saída do colégio da Secretaria de Educação. Até chegar ali em Suelito. Ali é uma avenida que cabe essa feira e tem mais acesso ao comércio. E qual a sua opinião em relação à feira aqui na praça de evento? Aqui na praça de evento tá bom. Mas chega dia que a feira tem que ser suspensa porque vai ter outros eventos. Certo. E pra não incomodar os feirantes, essa feira seria lá porque ela tem mais acesso. Porque é mais perto do açougue e do centro comercial. Certo. Obrigado aí, Vatigela. E você, Ismael? Tudo bom, né? Tudo bem, mano. Graças a Deus. Estamos bem. Continua na luta. Ainda. Com Tidiana. Olha, mano, eu concordo com o Tidiana. Entre aspas. Se nós começarmos a olhar no sentido que hoje São José Tapera tinha necessidade de um espaço amplo, como a feira livre, tem essa necessidade para não ter aquela aglomeração ali, principalmente agora nessa quarentena, onde diria que uma parte da população está sendo resguardada dentro de casa com medo do vírus e outras partes faz de conta que nada disso está acontecendo. Quer dizer, por a população que está se resguardando, a prefeitura, ela fez a coisa mais melhor para a população taperencia e os que vêm para cá, justamente utilizando um espaço desses que praticamente fica sem uso na época que não tem festas, né? Então, assim, nós sabemos que se hoje a aglomeração de pessoas por um espaço de três metros andando, ela pode ter um contágio, a coisa mais lógica que teve enquanto permanecer essa quarentena seria esse espaço aqui livre para o pessoal não estar se esbarrando no outro. Eu parabenizo com todas as palavras quem teve essa visão de trazer a feira livre para aqui. Não podia ter outro canto melhor, mas volta a palavra tigela, né? Quando se passa isso, tem aquela avenida lá que seria um bom local. Muito bem. Então, você adere também à feira aqui na Praça de Eventos, né? Foi a melhor coisa, mano, que houve para esse espaço aqui que Tapera, se nós começarmos a olhar aqui na nossa região, que eu conheço a maioria da cidade, não tem um espaço como esse aqui amplo, como São José Tapera tem. Ok, Ismael, muito obrigado, viu? Desejo boa sorte aí para você. E em relação ao coronavírus, você que é uma doença que está assim assolando o mundo, né? Olha, mano, eu venho acompanhando as redes sociais, né? Eu comentei agora com um amigo meu que eu tenho que demorar pouco tempo aqui porque eu não trouxe duas coisas. A focinheira, né? Como conhece a máscara, né? Inclusive, a Organização Mundial está pedindo para que as pessoas usem a máscara, né? É, correto. E assim, o fato que nós estamos vendo esse isolamento seria o ideal com respeito a todos, né? Por exemplo, hoje não adianta eu ter alguns vizinhos que estão se resguardando, nós também estamos se resguardando, andando o mínimo possível na rua para não ter um contágio, até sendo até um pouco chato quando alguns amigos vêm conversar, a gente brinca até, né, na hora séria para não estar se esbarrando, estar se tocando é a Mas infelizmente, hoje nós estamos vendo a cultura taperense de eles chegarem nos bares, como nós encontramos, pessoas nos bares hoje praticamente dividindo o mesmo copo de bebidas alcoólicas. É uma maneira, mano, que hoje nós estamos vendo que ninguém está levando a sério essa pandemia. É complicado. É complicado. Então não adianta uma certa parte, diria eu, que está se resguardando em casa, enquanto outra parte está trazendo o pânico na cidade, fazendo como nada se está acontecendo. Porque se nós começamos a dar a olhada, inclusive eu nesse momento, não estamos utilizando máscara, não estamos utilizando aqui luvas, não utilizando álcool gel, né. Então, se nós formos olhar, nós estamos sendo pôr no evento também com essas pessoas que hoje estão nos bares bebendo à noite, rodando nas praças, fazendo aglomeração. E eu até comentei numa rede social de uma pessoa que eu concordo plenamente, mano, de ser uma... já que é o governo do estado, ele fez esse decreto, onde pudesse vir trazer a segurança para a população, que fosse mais enérgico. Fosse mais enérgico. Eu garanto a você, mano, que daria mais resultado. Porque quando nós olhamos os bares, né, aglomerações e rodas de calçada, os mercados abertos e pegando as bebidas alcoólicas, levando para a calçada e bebendo, mano, o que é que adianta nós estarmos fechados dentro de casa? O que é que adianta nós estarmos com o nosso serviço sem trabalhar? De seis funcionários que a pessoa pode ter trabalhando com dois, algumas obras que nós temos não podemos comprar porque lá na ponta está fechado, não está chegando. Toda obra que está com dois, nós temos uma parada. Mas esse tipo de ser humano, viu, Ismael, é do começo do mundo. Porque é o seguinte, se a gente for fazer uma pesquisa, para você entender, você junta dez pessoas, de dez pessoas, seis têm um pensamento positivo, três é meio cheio de cosca e um, esse é complicado de ver. Significa dizer que a população mundial, sessenta por cento é top, trinta por cento tem um, é meio complicado e dez por cento não presta. Eu, 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 eu concordo, mas... Então, isso... Só que ainda eu cobraria das autoridades, de todas as maneiras, tanto para o municipal como estadual, é uma fiscalização mais enérgica no fato de que, para tirar mesmo a, essa aglomeração. É, rapaz, estamos na feira livre, minha gente. São José da Tapera, no sertão de Alagoas. E os feirantes achou melhor trabalhar aqui, neste espaço, né? É mais ventilado. E aí, tudo bom? É a turma de piranha aqui, a melancia tem todo o preço. Ah, tu veio de piranha, foi? Assim, o preço da melancia. Tá bom, tá bom. Qual o valor dessa melancia aqui? Tem de três. Tem de três. Essa aqui é quanto, essa aqui? De sete, essa é de quatro. De quatro, né? É. Três é aquela outra lá? É, de três, duas por cinco. Duas por cinco, tá bom, rapaz. Tá bom, é. E essa aqui grandona? Sete reais, a maior. Sete real, né, rapaz? Vem de onde essa melancia? Vem de onde? Vem de Inajá. Inajá, Pernambuco. Inajá. Inajá. E você mora em piranha? Moro em piranha, rapaz. E as vendas, boas, não? Devagar, mas que é o relevante, fé em Deus, né? É, com esse sistema aí que o mundo está vivendo, diminuiu pra tudo, né, rapaz? As vendas, o desenvolvimento em relação... Ele caiu demais. É, caiu. Ele caiu muito. E esse rapaz aqui é vaqueiro, né? É o toadeiro, é o outro toadeiro. Pô, rapaz, vem mais pra cá, pra você cantar uma toada aqui agora. Vamos lá. Oi. Minha mãezinha querida, oh, minha mãezinha adorada, és a mulher da minha vida, minha santa Imaculada, porque aqui nesse mundo, quem tem sua mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada. Quando a mãe vê o filho, se prepara para sair, ela fica ferreada, eles vão se divertir. Quem faz bebedeira, ela passa a noite inteira e não consegue dormir. Quem perdeu o amor de mãe, lembra e chora com saudade, porque mãe só existe uma, quem ama sem falsidade. Eu tenho minha mãe querida, enquanto ela foi viva, eu tenho felicidade. Seus cabelos branquearam, seu olhar se escureceu, as suas pernas cansaram, seus nervos enfraqueceu. Minha mãezinha querida, é tudo da minha vida, presente que Deus me deu. A ofereça essa canção, que eu escrevi com amor, a todas as mamães do mundo, e a mãe que me criou. Mulher brava de coragem, receba essa homenagem, de um antigo dos aboiadores. Mulher brava de coragem, receba essa homenagem, de um antigo dos aboiadores. Manda um abraço para o meu amigo Mano Martinho, como é a história, até show papai. Opa, e o telefone para contato? Ixi, agora eu estou sem exato no momento, mas pode chamar lá no Facebook, o Anderson Santos. O Edson? O Anderson Santos. O Anderson, valeu Anderson. Rapaz, o toadeiro. Canta bem, valeu, obrigado. Valeu.